Música Vamos lá, vamos receber ela representando a cidade, capital do forró Caruaru, mas Caruaru vamos receber a junina Brincantes do Sessão Música O amor já se espalha pelo ar É grande a emoção do nosso Já é noite de sonhar Brasileiro de Pernambuco de Invictus Meu olho grande Brasileiro de Pernambuco Divina Obrigado! Obrigado! E a bomba, e a bomba, chora bem, passei no consolo, bomba, bomba, bomba. O país tem no céu, enquanto eu passei a terra, o terra é o malé, é paz e o incendio. Deixa eu beijar uma bocanta, deixa eu deixar você no cara, só tudo é dia de amor. Quero ver você sentido, não vou vir abaixo dessa noite e сегодня. Solta você! Você vai ter que cumprido os nossos corajough! Sentar você, desperdudo, me passa, solta você, sentar você! Dentro do meu quáção, solta você, solta você, sentar você! Dentro do meu quáção, solta você, sentar você, sentar você! E nós estarás bem Parabéns 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 Tá bonito demais, e que as unidas brilhantes em carreira Pra cair na brincadeira, pra onda, pra ver o estudo, é uma prazer Você, quem quer, não faça essa próxima Sonhar, 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 pra esse dia, vencer já Saia, sonhar, sonhar, pra ver o estudo, é uma prazer E você sair de sombra Saia, sonhar, sonhar, você sair de sombra É uma prazer, você sair de sombra Tá vindo a fé! Cosa é meu poder! Não é assim! Eu sou quem fez! Quem é isso? Deixa eu te aqui viemos! O que você falou? Essa pergunta do meu povo Ei! Isso é tua casa em dentro Eu quero ver a tua lágrima, a tua luz e a tua luz E vem o meu dia com olhos de amor Conta a sua de bruxos e a tua luz E vejo o sorrido do palhaço que quer assustar E usa essa canção do mal para o bem Respondeu! De onde vem a tua casa, poder, e me contente a viver Respondeu! Obrigado a todos, a Carol, a Câmara, a Cáceres A Cáceres, a Cáceres, a Cáceres, a Cáceres, a Cáceres Muito obrigado a todos os trabalhos de vocês, que é o Marinho A Cáceres, a Cáceres, a Cáceres E se vê aqui, se Deus quiser, no Pernambuco Júlio de 2023 Pré-junino Pernambuco A maior pré-verjunina do Brasil A Cáceres, a Cáceres, a Cáceres, a Cáceres Amém. Amém. Amém.